Nunca mais Tantas vezes disse nunca mais Não vou mais amar pra não sofrer Dessa vez é pra valer Vou fazer de conta que nem percebi Deixo a mala pronta pra poder partir Logo assim que o amor vier me visitar Digo que não estou, nem vou voltar Que prefiro mais a solidão E lá vem meu coração Desmedindo tudo só pra me atentar Cego, surdo e mudo a tudo que eu quiser Pronto pro que der Pro que vier do amor Me entrego e vivo ao seu dispor Flutuando solta pelo céu Leve feito folha de papel Talvez seja o verdadeiro amor Derradeiro do sorriso ator E eu Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Pra que amor Se não veio de dentro Então pra que falou Você julgou Você julgou Que o melhor pra nós dois Era nos separar Pra que negar Não há mais como um pra lá Outro pra cá E o que é pior É esse nó no peito Sem se desatar Confesso, não peço perdão Pra não ter que chorar E quem me vê tão calado Não sabe que estou cansado A dor que mora em meu peito De um jeito tão magoado Sou eu quem pede e implora Por esse amor que me aflora Volto a correr aos meus braços Vai ver que Deus também chora Sou eu quem pede e implora Por esse amor que me aflora Volto a correr aos meus braços Vai ver que Deus também chora É lá, 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 é lá Viva, 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 viva